Nada aqui foi feito sem a gente primeiro sentar, organizar, ver como vamos fazer, por que vamos fazer e quando nós vamos fazer. Tudo é opção e escolha. Nós temos que buscar exatamente o equilíbrio entre o que nós queremos, o que podemos e o que a gente tem como visão de mundo. Música Colocando então em regra, essa regra da sustentabilidade, da produtividade, tudo voltado com grande equilíbrio, é o que nós conseguimos hoje aqui na propriedade nossa, Fazenda Louro. Música Buscando exatamente esse aí, o equilíbrio entre o uso e o fruto da terra. Com esse conceito e com a responsabilidade de transformar pasto em carne saudável, o pecuarista Elcio de Barros Felício desenvolve em sua propriedade, Fazenda Louro, uma pecuária sustentável, digna de ser mostrada e como ele mesmo diz, por que não, copiada. Para pôr em prática seu plano em conjunto com sua esposa, lança a mão, como grande aliada, as sementes da cutibar Matsuda Genética 5, mais conhecida como a MG5 Vitória, indicada pelo representante Gerson Vargas, o Gerson da Casa Veterinária, na região de Mato Grosso do Sul. Ao adquirir as sementes da forma como a gente pensava, o porquê que a gente iria fazer aquilo que era para substituir uma pastagem que já estava degradada ao longo do tempo e a gente precisava dar uma renovada porque a gente precisava botar o foco. O foco de que? Da lucratividade. Com a pastagem que nós tínhamos naquela oportunidade, nós não teríamos essa lucratividade que a gente pensava. Meu finado sogro pensava muito também na sustentabilidade, eu não criei nada aqui na verdade, eu só, como eu falo para todo mundo, eu sigo a lei de Lavoisier. Eu não criei quase nada aqui dentro, eu simplesmente aprimorei aquilo que já vinha, transformei e coloquei do meu jeito e da minha esposa. Então, o que nós buscamos aqui? Essa lucratividade com foco na parceria com as sementes Matsuda e o nosso amigo Gerso Vargas e também o foco da sustentabilidade. Se nós olharmos aqui ao fundo, nós vamos ver um capim extremamente produtivo que dá o resultado nos animais que nós aqui apresentamos e que isso tudo nos volta com muita tranquilidade, colocando que a gente não precisa efetivamente sair a esmo sem buscar primeiro sentar e planejar. Depois de planejado, o que fazer, vamos buscar com quem fazer. Então, isso tudo nós buscamos e hoje o resultado é esse que a gente está vendo aqui. Nós tínhamos implantado aqui um capim já cansado e aí chegamos à decisão de que nós iríamos escolher, e vocês sabem que na vida da gente tudo é opção e escolha. Nós temos que buscar exatamente o equilíbrio entre o que nós queremos, o que podemos e o que a gente tem como visão de mundo. E dessa forma, nós escolhemos então a cultivar MG5, que dentro daquilo tudo que a gente pensava de massa seca ano, de lucratividade, de produção efetiva de um gado de qualidade, desmamando bezerros pesados, engordando animais de uma forma extremamente sustentável e colocando então em regra, essa regra da sustentabilidade, da produtividade, tudo voltado com grande equilíbrio, é o que nós conseguimos hoje aqui na propriedade nossa, Fazenda Louro. Nós encontramos o nosso, e posso dizer nosso amigo, nosso irmão Gerso Vargas e com a assessoria correta dele e de todos os seus colaboradores, nós implantamos aqui esse pasto de MG5, que hoje é, vamos dizer assim, a parcela principal do foco nosso na criação, onde aqui a gente trabalha, nessa mesma pastagem, a gente trabalha a cria num período, a recria num outro período e a engorda em outro período. Na hora da decisão nossa de qual cultivar, colocar, implantar no solo, nós vimos que pela assessoria, o MG5, ele colocava para nós algumas situações que vinham bem ao encontro daquilo que a gente queria. Por exemplo, a capacidade de rebrota, já que nós iríamos trabalhar também na área com gado de cria e a gente sabe que é uma categoria animal que precisa de muito capim, muita massa para ela poder desenvolver quem está dentro e quem já está ao pé. Então, ela precisa de ter esse tipo de um capim que dê essa sustentação, essa sustentabilidade para ela. O que ocorreu? A MG5 trouxe isso para nós. Numa outra fase, a fase da recria, que é uma fase em que o animal está em crescimento e ele precisa também de grandes nutrientes, de muita massa para ele poder desenvolver e dar o máximo da sua genética, o que ocorreu? A MG5 trouxe para nós esse resultado. E na última fase, a cria, tanto de macho quanto de fêmea, nós conseguimos aqui buscar esse equilíbrio do mesmo capim. Por quê? Pela capacidade de rebrota, pela capacidade de regeneração, a folha dele vem com muito vício, dá uma massa seca muito grande e com isso nos traz uma lucratividade melhor, uma forma de devolver para nós aquilo que nós colocamos em numerário, em finança aqui dentro, ela dá o retorno. Eu confio muito nessa cultivar exatamente por conta disso, pela capacidade que ela tem de servir as três fases e isso já experimentado aqui na fazenda. Música 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 Música